E tamo de volta com mais Blood West Seguinte galera, eu conversei com essa mulher depois que o vídeo passado acabou E ela falou pra mim Que se eu levar a cura pra ela, ela vai me dar alguma coisa Ao invés de levar a cura pro padre, a gente pode levar pra ela Ela tem que tirar essa máscara amaldiçoada da cara dela Deixa eu ver o que ela fala sobre a cura Não, eu não achei nada Eu vou dar uma flor pra ela, pra ela soltar mais sobre a história dela pra gente, vamos lá Acho que eu perdi no caminho Não tá no meu inventário não a flor, deixa eu ver aqui Eu acho que eu guardei essa flor, ela tá aqui, ó Uai, que estranho Era pra eu entregar essa flor pra ela Ih, não tá funcionando não Eu vou ter que entregar outra coisa pra ela, beleza Bom, acho que eu vou pegar outro buff aqui Um buff de stealth Eu não consigo pegar nenhum buff se eu já tenho um Eu precisaria morrer Ah, não, cara Que sacanagem Bom, a gente tá indo agora Resgatar essa criança aqui Então, eu acho que eu vou passar por aqui Pra gente dar uma explorada Simbora Não tem nada pra gente comprar na mulher Eu tô com quanto de dinheiro Quatrocentos, deixa eu ver Ela vende umas armas, uns itens que eu simplesmente não tenho condições de comprar É muito caro Vende até uma chave Uma golden que Que abre qualquer fechadura Eu não tenho como Eu não tenho nenhuma Nada que eu queira aqui com ela Vambora Vamos direto pro Pro caminho que Que o jogo manda a gente resgatar a criança, né A criança perdida O que que tem aqui em cima? Vamos dar uma olhada aqui Nossa, esse mapa novo é tão legal, cara Olha o tamanho da árvore Essa árvore tá exatamente em cima do esconderijo na caverna ali, se eu não me engano O que que é isso? O que que é isso, doido? O Homem Árvore? Olá? Olá? O Senhor é que o Senhor odeia o mal, e eu peguei o mal, mais do que eu peguei o Senhor. Tem alguém aí? Eu passei através da vália da luz da morte. Eu olho no esvampo e percebo que não há nada mais. Caramba! Eu não vou atirar nele. Coitado. Será que eu tenho como liberar ele? Ele parece amaldiçoado, né? Cara, eu não tinha ideia de que tinha aí... Ah, olha só. Aqui em cima. Será que pra cá tem mais um? Deixa eu dar uma olhada no mapa. Antes da gente ir embora, eu vou ficar olhando esses locais. Mais um pra cá? Não, é só a saída da mina. Beleza, então ali na árvore grandona tem esse amaldiçoado, né? Eu vou vazar daqui. Vamos seguir o caminho do mapa e explorar a região... A região que ficou faltando pra resgatar a menininha. No meio do caminho vão ter estradas pra gente olhar também. Eu vou jogar bastante de revólver, cara. Eu gostei muito de ter comprado o talento do revólver. Cuidado pra não cair na água. Opa, pra lá tem um... Acho que eu vou vim por esse canto aqui. Cara, que mapa grande. Como é que eu vou saber onde é que tem coisas aqui pra explorar? Vamos jogar em stealth aqui. Mais uma daquela flor lá que a mulher queria. Ou não. Talvez eu venha pela água aqui, hein? Tem um maluco aqui. Tô escondido no mato. É aquele caipira lá, galera. É aquele caipira barbudão. Vamos vim pra cá. Opa. Muniçãozinha. Facada. Tem um ali em cima, ó. Cadê o bicho? Morreu. Lá pra frente tem um gordão. Tem mais um ali. É uma família de caipiras. Dois cachorros? Maluco, tem cachorro aqui. Tem dois cachorros aqui, cara. Filho da mãe. Errei o tiro sem querer. Eu sou um completo ignorante. Não sei mirar. Passou raspando na cara dele. Ah lá, o cachorro, cara. Eu vou ver se eu tô com uma pedra ali. aqui. Eles vêm direto em mim, cara. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido, cara. Não era pra ele vim direto em mim, não. Filho da puta. Ah lá, correu. Não. 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 Vamos se esconder aqui. Eu peguei o buff do gato, que significa nove vidas. Ao invés de morrer... Eu... Quer dizer, quando eu morro, eu não tomo debuff. É isso que o buff do gato faz na gente. É um buff bem útil. O que que é isso? Língua... Rugaru não ataca. Olha só. Que interessante. A língua do bicho, desse rugaru... O cachorro agora só vai me atacar se eu provocar ele. Interessante. Gostei da... Do item. Só que agora eles dão 50% a mais de dano. Ou seja, eles só atacam se forem provocados. Mas ele come meu rabo, se ele me atacar. Vamos dar uma explorada aqui dentro da casa. Vamos matar o cara aqui. Você não será perdido. Tem um outro ali. Foi esse cara aqui que me matou, cara. Esse inimigo, ele tem uma arma de repetição. Então ele consegue dar vários tiros em mim, cara. É bem escroto essa... Essa arma dele. Ele descarregou tudo em mim. Vai morrer, maluco. Vai virar comida de jacaré. Caiu na água. Eu não sei se essa água é funda. Eu fico só olhando, porque eu não sei se é fundo ou não. Mas acho que... Não vale a pena descer pra olhar, não. Pode ser que tenha jacaré, sei lá. Não tem nada nessas casas aqui. Eu tô ouvindo um barulho de espírito. Não sei se vocês estão ouvindo. É ele? É ele? É ele, doido. Era esse gordão aqui. Beleza, acabamos com as maldições aqui desse lugar aqui. Era esses caras aqui que ficavam fazendo um barulho estranho de maldição. Acabou aqui? Opa, o que que é isso aqui? Eu tenho uma sensação de que isso vai vir em mão. Fígado corrompido. Se tiver bêbado, aumenta a vida. Se tiver bêbado, aumenta a estamina. Se tiver bêbado, aplica sangramento. Maluco, que item zoado. Tá bom, eu vou ficar com ele no inventário, mas não vou usar não. É um item pra gente jogar bêbado, cara. Eu queria ter... Ah lá! Ah lá, um espectro! Parece que é um fantasma, não é? Uma espécie de espectro voando ali no meio. É aqueles espectros que é tudo pistoleiro. Vamos matar ele. Vou colocar a munição de prata aqui. Essa arma, a Orb of Night, ela dá muito dano em inimigos espectrais. Esta cidade é pequena demais para nós dois, Jack. Morreu! Só um tirão na cabeça. Um bala de prata. Morre! Morre também. Pronto, acabou. Só dropou a munição, o espírito aqui. Pra cá, pra baixo, a gente já sabe onde vai dar, mas eu tô indo ali pra cima. Atrás da menininha que desapareceu... Olha o gordão, cara! Maluco, o gordão tem vários cachorros! Olha, eu acho que os cachorros não me atacam. Tenho quase certeza. Eu acho que esse gordo, a gente não tem que mexer com ele, cara. Eu acho que a gente não tem que mexer com esse gordão, galera. Ele tem cara de ser muito forte. Não dá nem pra subir aqui. Aqui embaixo tem o quê? Eu tô com medo de mexer com aquele gordão ali, cara. Mata dois aqui. Pega mais munição de escopeta. Mata dois aqui. Tudo meu. Eu não sei se eu mato o gordo. Se eu jogo uma dinamite nele. Tem outro aqui embaixo, cara. Só que esse aqui não tá acompanhado por ninguém. E aí, galera? Nossa, olha esses corpos aqui pendurados. Vamos jogar um motolove nele. Ô, cacete. Maluco! Morreu! Morreu! Caramba! Ele corre muito, cara! Definitivamente, ele é o que eles chamam de Collector, né? Ah, ele é o que escalpela rosto. Nossa, ele dropa uns itens aqui, cara. Uma faca ruim. Pele de... Caraca! Pele de alligator. Pele de crocodilo, alligator. Vamos fazer o seguinte. Vamos se curar aqui. Eu quero matar aquele gordão ali e os... Os cachorros dele. Vamos lá. Eu vou primeiro jogar ali no meio uma pedra... Pra atrair todo mundo. Eles não me atacam. Os lobos, os rugaru, tá vendo? Nossa, esse aqui é muito bom, cara. O medalhão que a gente tá equipado é bom demais. Eles não nos atacam, mas aquele gordão ataca. Ah, mano, você tá de sacanagem? Vamos jogar nele. Morreu? Aparentemente morreu. Morreu todo mundo, galera. Quanto custa uma língua desse aqui? 10 de dinheiro, não vale a pena. 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Eu quero pele de alligator, mano. Não tem. Morre aqui. Eu tô sentindo falta de achar uns tesouros nesse pântano. O pântano parece que tem menos tesouros do que... Aquele mapa do começo. Não tem nada na cabana. Não tem nada aqui. Vamos atrás da menininha, que é a melhor coisa que a gente faz. Ou será que eu devo ir ali naquela ilhota? Tem uma ilhotazinha ali embaixo. Acho que eu vou dar uma visitada ali. Opa! Opa! O que que tem aqui embaixo? O cachorro não vai me atacar, não? Ele ataca, mas toma headshot e morre na hora. Headshot. Eu sou o cowboy. Eu sou o cowboy. Cowboy fora da lei. I'm an outlaw. Cowboy fora da lei. Cadê? Não tem nada aqui. Nossa, só maluco esfolado aqui, cara. Eita, porra! Tem um gordão aqui. Pera aí. O que que é isso aqui? Medalhão da vida. Aumenta a vida máxima, mas se morrer, perde. Cara, esse gordão aqui é muito forte, galera. Eu acho que dá pra matar ele, mas é aquilo. Morreu! Dois tirão com a doze. Nossa, eu peguei uma... O que que é isso aqui? Red. Aumenta a estamina. Regeneração. Preços da loja ficam ruins. Não é muito bom, não. Tipo, é bom, mas não é bom. Eu quero pele de alligator. Pele de jacaré. Olha isso, mano. É aqui que ele fabrica as peles. Olha isso, cara! É aqui que ele fabrica as peles dele, cara. Que nojento. Vamos vazar daqui. O que que tem aqui? Mais munição. Olha, mais uma chave dourada. Aham! Olha como a exploração recompensa a gente nesse jogo. Eu adoro jogo que recompensa a exploração. O problema é que eu fico maluco explorando tudo. Beleza, vamos vazar. Cara, eu não tinha ideia que esse lugar existia. Ainda bem que eu olhei pro lado e vi que tinha um lugar aqui. E meu objetivo era vir nessa ilhota aqui do meio, não era nem vir nesse lugar aqui. Essa pistola é a melhor pistola até agora. Nenhuma pistola se compara a essa pistola aqui. Se eu catar uma pistola melhor que essa... Eu duvido que eu vá trocar ela. Essa orb of night é a melhor arma do jogo. O que que é isso aqui? Sangue suga gigante. Sangramento dá menos dano. Sangramento aumenta o seu dano. E aumenta a sua precisão. É um item pra eu usar em conjunto com o fígado corrompido. Olha que interessante. Acho que eu vou buildar uma build de bêbado. Eu acho que eu vou buildar uma build de bêbado nesse jogo, na moral. Eu vou utilizar os itens que dão cachaça no personagem. E definitivamente eu vou fazer uma build de bêbado. Junto do negócio de sangramento dá menos dano. Vai funcionar direitinho. Cara, não vou matar espírito não. Olha lá o cowboy fora da lei. Eu vou ignorar você, cowboy fora da lei. Eu tenho objetivos em outros lugares. Nossa senhora! Quem morreu aqui? Acho que isso é um método de execução indígena, não é? Amarrar o cara na árvore e meter flechada. Cara, tá faltando alguma coisa aqui. Aumenta o HP máximo. Isso aqui é bom pra gente sobreviver a encontros onde o inimigo é mais forte que a gente. Oi, caralho! Oi! Toma! O que que tá escrito aqui? Bay Mill Alligator Farm. Eu preciso ir pra Bay Mill atrás da criança. É uma serraria, né? Nossa, cheia de cachorro. Mas os cachorros não me atacam, né? Olá, cachorrinho! Olá, cachorrinho feio do caralho! Será que eu vou poder passar por aqui? Olha isso! Os cachorros não me atacam! Eu posso literalmente passar por aqui. Eita, tem um gordão ali. O gordão da moto. O que que é isso aqui? Nada. Entrou, né? Esses inimigos que ficam fazendo barulho de alma, né? De espírito, são bem escrotos. Eles confundem a gente, cara. Ah, tem um ali, ó. Um gordão. Dá pra dar hit kill nesse gordão? Eu duvido. Não vou nem tentar. Depois eu tento. Em outra oportunidade. Mas agora não. Vou pegar uma cachaça, porque eu vou realmente precisar de uma build bêbado. Tigela de prata pra fazer... Ele vai aparecer aqui, que ele botou a cara aqui da outra vez. De nada. Morreu. Beleza. Munição. O bico do bicho. Purple Revival? O Purple Revival, ele faz o quê? Deixa eu me lembrar. Eu acho que o Purple Revival... Se eu consigo me lembrar bem... Ele remove debuffs, né? Tenho quase certeza. Deixa eu ver aqui. Ele remove... Acho que eu vou remover agora. Vamos usar aqui pra desocupar espaço. Pronto. Removi o debuff da estamina. Vamos vir aqui agora. Vamos subir aqui, que eu não sei o que que tem. A menininha não tá em lugar nenhum aqui. Cabeça de galinha. Um bilhete. Vamos ler esse bilhetinho. Comportamento. Dada a fraqueza dos cultistas... Da mente dos cultistas. Ou uma aceitação passiva da corrupção. A carne deles tem sanguessugas. Que podem ser usadas como armas. Covardes em natureza. A força deles está nos números. E as sanguessugas que eles jogam nas vítimas. Causando sangramento temporário. Eu sei que bicho é esse. É o bicho que a gente mata toda hora. O que joga verme na gente. Pronto. Guardei tudo aqui na bolsa. Caixa de charuto. Não tem nada aqui. Eu vou ter que lutar. Ó. Vou pegar umas bebidas, tá? Isso aqui é a cama que a gente pode descansar, galera. Eu achei a cama aqui em cima. Agora o negócio é achar a garota desaparecida. Será que eu deveria dar dois tirão nesse gordo aqui? Vamos lá. Vamos dar uma facada nele. Ele não morre em stealth, né? Eu duvido. Morre com um tiro normal. Hahaha. Não morre em stealth, mas morre com... Ele tomou uma facada e um tiro. Beleza. Bom saber. É muito bom saber. Não tem mais espaço para carregar nada. Eu preciso só... Encontrar a menina perdida. Para lá não tem. Para lá não tem. Para lá não tem nada. Ei, caralho. Não tem mais espaço nos meus pocket. Ei... Caramba. Será que vale a pena só meter dois tirão nas costas dele? Ele não morre, não. Velho. Maluco, olha esse gordão. Ele não consegue entrar nas casas. Daí eu consigo abusar do tamanho dele pra matar ele. Eu voltei aqui rapidinho de teleporte. Vem, gordão. Morreu. Esse foi o gordão que tinha me matado, galera. Esse foi o gordão que tinha me esmagado ali. Olha o que o cara come. O cara come mão no... A gente tem que achar a criança perdida, droga. Nada pra cá. O que tem pra cá? Pra lá tem inimigo, mas não tem nada do que eu quero. Morre. Pronto. O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui, hein? Ah, olha só. Um machadão bem balanceado. Acho que eu vou usar ele. Vou usar ele. E usar a pistola no lugar da faca. Ó. Mas ele é melhor do que o machado que a gente tem no começo? Tá escrito perfeitamente balanceado. Provavelmente ele é um machado que... Ataca rápido, né? Faz o swing, né? Não, é uma velocidade boa. Eu acho que a criança não tá aqui. Sendo sincero. O bicho me viu. Deixa eu subir. Vou dar tiro em você. Cadê você? Cadê o bicho? Cadê você, bicho? Ficou lá embaixo. Filho de uma égua, cara. Faz pouquíssimo barulho ele. Tu não consegue ver de onde ele tá vindo. Ele faz pouquíssimo barulho. Vem, desgraça. Morre, filha da puta. Eu tô morrendo, cara. Ele dá uma risada e faz pouquíssimo barulho. Tu não consegue ver. Eu não acho que ele vem nessa efe zone, né? Eu acho que é impossível. Tô me curando. Vou voltar lá. Vou matar. Vou matar. Eu não explorei aqui embaixo. Eu preciso olhar. O cachorro não vai me atacar. Cadê os inimigos aqui, cara? Que sumiram. Mais uma chave dourada? Eu acho que é embaixo. A menina vai tá na parte de baixo. Ela não vai tá aqui. Opa, tem uma entrada ali, ó. Filho da mãe, cara. Esse machado não é bom, cara. Que merda. A faca... A faca é muito melhor em stealth. O machado não é bom, não. O machado não é bom, não. O machado não é bom. 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 Aquele outro cara quase me viu ali. Deixa eu entrar aqui no buraco. Jogar em stealth é um desafio, maluco. Ih, caralho. O machado não é bom. Vamos ter que descer mais atrás da criança aqui? Eu vou ter que descer mais atrás da criança aqui. Eu vou ter que descer mais atrás da criança aqui. Você nunca sabe. Vem. Ah, quase me viu. Vem. 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 Eu vou vir pelo buraco aqui, escondido. Não vou pegar molotov. A criança! É a criança! O moleque não fala. Quem é você? Twen. Vem. Vem. Twen. O que está fazendo aqui? Nada. Nada? Vamos para o acampamento. Não. Não. Não ainda. Minha garota está indo em algum lugar. Deve encontrar ela. Tá bom. A boneca dela sumiu. Eu tenho que achar a boneca perdida da menina para convencer ela a ir para o acampamento comigo. Caramba, mano. Do nada nós achamos a criança aqui, né? Tá buenas. Tá buenas. Vamos procurar a boneca dela. Ouro. Eu vou precisar. Eu vou precisar. Ouro. Minha nova coisa favorita. Disgusting filth. Deve estar para cá as coisas da criança, né? E aí, meu amigo? Matei o redneck ali, o caipira. Eu acho que já limpamos metade das coisas. Tem que achar a boneca. Acho que está para o outro lado, né? Tem esse túnel aqui e tem o outro lado que tem para cá. É para cá, é para cá. Uai. Como assim? Opa. Não é da amaldiçoada. Maluco. Não tem espaço. Acho que eu achei a boneca dela. Parece que está ali em cima da mesa. Cabeça de alligator. Machado. Caramba, está cheio de coisa aqui. Dardo. Poção de cura. Um cérebro. Tem dois itens corrompidos agora, né? Corrupted brain e corrupted... Corrupted liver, né? Não, quer dizer, corrupted kidney. Só que aumenta a experiência. Olha só. Talvez seja bom usar. A boneca vai estar para cima ou vai estar para cá? Vamos ver. Nossa, tem um símbolo aqui. Vamos abrir esse cofre aqui. Dinheiro e ouro. Essa é a boneca da criança? Essa é a boneca dela? É a boneca de voodoo? Eu encontrei a dole. Eu preciso voltar para a twin. Vamos lá. Que caminho é esse aqui? Vai dar aonde esse caminho aqui? Vai dar lá fora o caminho. Vamos retornar a boneca para a menina? Ou para o menino? Não tem como saber. Caramba, só objetos amaldiçoados na mão da criança? Objetos amaldiçoados. Objetos do satã. Oh, garoto. Criança, menino. É uma menininha. Vai para o acampamento agora? Sim. Eu vou ir. Vejo você lá. Sim. Ok. Vai lá para o acampamento, criança. Eu acho que eu vou só teleportar para lá, galera. Antes que eu acabe virando um tacacá de tanto morrer aqui. Cadê meu negócio aqui? Chegamos aqui. Deixa eu guardar umas paradas. Eu vou ter que usar o machado. Esse machado é bom. Esse machado é ruim. Vamos falar com a mulher. Fale-me, pleasantly surprised. Você, na verdade, encontrou eles ambos. Talvez eu estava errado com você. Por favor, acerte meus caras. Can we trade, mulher? Eu vou te vender esse machado porque eu não vou usar. Ele é ruim. Ouro. Eu vou te vender a pele de alligator. Mais ouro. Gente. As munições ficam porque eu sou um pistoleiro. Eu gostaria de comprar as outras armas. Eu estou com mil de grana aqui. Talvez um item. Acho que não tem item bom. O crossbow seria interessante, né? Mas é aquilo. 25 metros, 40 de dano. É até bom. É stealth. Mas eu prefiro a minha faquinha. Eu prefiro ir com a minha faquinha ali. Enfiar a faquinha no bicho. É isso aí. Não preciso de mais nada, não. Vamos falar com ela sobre alguma coisa? Cadê a criança? A criança veio com a gente, mas onde é que ela fica? Eu ainda não posso buildar a build de bêbado porque as bebidas são ruins. Tô curioso sobre você. Tem alguma flor que você... Ah, você tem algum parente? Ah, eu tinha muitos irmãos e muitas irmãs. Minha família era realmente grande. Na verdade, era muito grande para todos nós. Talvez, qualquer pessoa que pudesse... Morra de fora da caixa que nós chamamos de casa. Tá, beleza. Sua família era grande. Eu queria viver em uma cidade. O que você gosta de fazer, querida? Tem algum hobby? Certamente não sentindo em uma caixa como esse. Ah, por isso que ela gosta de flores. Ela era jardineira. Eu sou um morto-vivo, né? Eu vou pular os diálogos, tá? Aqui é a Flore de Fogo. Eu quero escapar desse inferno. Eu quero escapar desse inferno. Beleza, não temos mais perguntas. Me fala sobre a criança que a gente resgatou. Hum, ok. Estou procurando por algo estranho, distorcido e potencialmente amaldiçoado. Alguma pista? Ah, ela está falando da árvore. Ela está falando da árvore com um cara amaldiçoado. Bem, não é só um árvore normal. Não é só um árvore normal. Quem, ou qualquer coisa que seja, agora. Eu vi outro tipo você falando com ela antes de que alguém começou a crescer. Se alguém sabe algo sobre o que você está procurando, deve ser isso. Eu vi um gosso! Ela está falando dos pistoleiros fantasmas. Pode me falar sobre... Sobre você. Ah, você está sozinha? Não tem pai? Cadê seu pai? Ele foi preparado um ritual. Para assinar os demônios. Ele disse que ele irá voltar quando ele está pronto. Um ritual? Ele era um xamã? Sim! Powerful! Poder falar com espíritas. Ele mantinha os demônios da forma. Eu respeito ele. Será que o pai dela é aquele xamã? O seu pai te deu essa boneca? Uhum! Ele fez isso para me proteger de bons espíritas. Onde você mora? Eu moro em uma vila com outros, mas ela está desaparecida. Eu vivo aqui agora. Ok. Ahn... De volta para as perguntas. Como você sobreviveu? Eu moro em um animal. Eu moro em tudo mais do que um rabo. O pai te ensina sobre ervas. Como preparar comida. Como ler a terra. Caramba! Adults falam muito! Quem é aquele amigo? Quem é aquela árvore lá em cima? Ele está cobrado em buchos, mas ele não está escondendo. Ele é um árvore ou um humano? Ela não sabe nada, tadinha. É o cheiro! Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar descobrindo mais sobre quem é aquele homem árvore. Lá em cima. Talvez o padre saiba alguma coisa. Porque o padre tem noção desses encantamentos e tudo. E vejo vocês no próximo episódio de Blood West. Fui!